Fala aí galera, beleza? Aqui o Samuka e tamo aqui no GTA V Guerra de Gangues, continuando a nossa série e se você for novo no canal, já se inscreva, deixe que like aí que ajuda demais, me siga no Instagram, o link tá na descrição e se você quiser trocar alguma ideia comigo, me chama lá no direct que eu tô sempre respondendo por lá, beleza? E galera, vídeo passado né, a gente fez um ataque aí na Gangue dos Vagos mano, a gente ia declarar guerra contra a Gangue dos Vagos, mas acabou galera, que os Marabuntas mano, essa Gangue Azul aqui galera, uxi, já deu, já mudou o esquema todo aqui galera, tá tendo um conflito aí entre a Gangue Azul que é os Marabuntas e entre a Gangue Amarela que é os Vagos, galera, eu juro pra vocês, antes de iniciar o vídeo mano, esses dois territórios aqui ó, eles estavam azul rapaziada, e eles já estão amarelos mano, os Vagos já pegou isso, território ali, agora eu não sei, e o que que eu ia fazer hoje? Hoje eu ia pegar essa parte aqui ó, a segunda, a terceira parte da favela, pra gente dominar essa favela toda do campinho galera, mas eu acho que eu vou fazer isso ainda, vamos esperar essa treta que tá dando entre os Marabuntas e os Vagos passar, pra depois a gente ver se eles vão atacar a gente, beleza galera? Mas eu acho mano, que a Gangue dos Marabuntas, a Gangue Azul tá bem mais forte né, do que a Gangue dos Vagos, galera, eu acho que os caras tão querendo descer, e eu acho ainda que esses Marabuntas vai acabar atacando esse território meu da favela galera, vamos pegar esse aqui então, ele é bem aqui vizinho, já vamos pra lá, beleza? Aí vamos ver mano, qual o território que... qual o Gangue que vai atacar a nossa aqui, mas eu acho que vai ser os Marabuntas ainda galera, esses Vagos tá meio fraquinho mesmo rapaziada, e vambora gente, não esquece hein, vamos tentar bater nossa meta aí mano, de 2 mil likes, conto com a ajuda de vocês. Esse carrinho aqui galera, tamo fazendo um teste nele mano, ainda eu tô na escolha pra deixar um carro exclusivo pro Franklin, eu já testei Ferrari, eu já testei Audi R8, mas eu não sei mano, acho que falta um carro ainda mais de presença rapaziada, deixa nos comentários qual carro vocês acham que combina aí né mano, pra ser exclusivo do Franklin, beleza galera? Galera, só vamos, já tamo subindo aqui ó, tá vendo? É essa parte aqui galera, essa parte aqui não é nossa mano, a Gangue dos Madrazos pega essa parte aqui da favela e a gente vai atacar hoje, é ataque com Entzone, peraí deixa eu entrar ali na zona, mano é só um pedacinho que eles tem galera, eu acho que é essa parte aqui ó, ataque com Entzone, toma, a gente já inicia esse Messive Ataque aqui galera, onde que minha Gangue tá nascendo? Minha Gangue tá nascendo na favela, eu acho que os Madrazos eles nem pegam a favela não, acho que é mais fácil a gente dar a volta ali, vamos dar a volta, nossa esse carrinho é corre viu, tu acha que ele não corre mano, vai nessa, ah meu filho eu não vou te ajudar nessa bike agora não irmão, acabei de iniciar um ataque ali, o cara querendo que eu ajude ele rapaziada, vamos embora, dá o retorno aqui embaixo, aí a gente fica lá perto de onde Minha Gangue tá nascendo galera, tem que passar devagar no quebra-mola né, porque senão arrebenta a suspensão do carro, beleza galera, tem carro aqui embaixo né véi Pronto galera, agora sim a gente chegou aqui no território, eu vou entrar aqui na favela aqui ó, vai imbicando esse carro aqui pra dentro, pode deixar esse carro parado aqui ó, pronto galera, deixa esse carro guardado aqui, bora mano que começa a treta Nossa, só por causa que eu cheguei aqui a minha gangue já sumiu véi, tem gente aqui ó, o cara passou ali embaixo, vocês viram? Vai passar aqui de novo o outro ó, vamos esperar passar mano, que vai tomar bicuda Caraca, custa morrer também? Então que foi pra lá, tem que esperar aqui ó Tá aparecendo o carro, vai aparecer um carro aqui agora, vai tomar Vai embora fi, vocês vão aguentar a potência aqui do fuzil não Tem dois aqui galera, ó, ó lá ó Toma na cabeça Dormiu, tomou Tem um cara lá na esquina vindo ó Recarrega, recarrega Já era, já era, já era, beleza Consegui matar aqueles ali Boa, já foi dois, já foi dois Olha, mas não é aqui que eles estão nascendo não, véi Pera aí galera, vamos dar a volta mano, os caras tão nascendo é mais em cima Pegar essa segunda parte da favela, essa segunda não né, essa é a terceira Onde que eles tão nascendo véi? Ah, eles tão nascendo ali em cima galera Vamos dar a volta aqui pra ver se a gente consegue pegar esses caras Nossa, e os madrazos, a gangue deles não é forte mano, mas tá dando um trabalhozinho bem chatinho aqui Essa gangue dos madrazos Vamos subir aqui ó, pegar a pistola aqui já Vou entrar nessa casinha aqui galera, vai, 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 vai Boa mano, acho que essa casinha aqui a gente já vai ter visão dos caras Tá nascendo aqui embaixo Vai subir aqui mano, os caras tão querendo subir mesmo a favela Caraca velho, cadê os caras tio? Mano, eu nem tô ouvindo onde que tá os caras mano Nossa, outra de minigun ali, véi, não tá conseguindo nem matar Ah não galera, tem que descer ali embaixo, tem que descer ali embaixo Nem vou conseguir pegar os caras daqui véi Galera, eu virei um membro aqui da gangue mano Porque senão a gente vai acabar sacrificando o Franklin ali à toa Nossa, o Franklin tá lá em perigo Mano, a gente tem que proteger o Franklin gangue É o Franklin rapaziada, vai matar o Franklin lá ó Pô, caraca velho Tinha deixado ele perto ali dos membros e ele desceu mano Ó o Franklin ali, vai tomar a bala lá mano Isso, fica nesse beco aí Franklin Vou descer, eu vou descer e vou dar cobertura pra ele aqui por baixo ó Vai, 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 vai Vou riscar minha vida aqui por causa do Franklin mano Meu Deus Meu Deus do céu, vira o Franklin, vira o Franklin mano Ai, vou morrer Quem que o Franklin veio descer aqui mano Nossa, boa Franklin Caraca mano, o Franklin é maluco mano de ter descido aqui Nossa senhora Eu nem tô vendo a vida ali mano Oxe, até que o Franklin nem perdeu vida Deu bom, deu bom, deu bom Só se ele tava de colete mano Nossa senhora Ele ia morrer ali agora véi Porque é aquele esquema galera Se o Franklin morrer mano, o ataque acaba Caraca véi, não tem como não Pera, 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 pera Os caras tão querendo subir a favela mesmo aqui, viu Nossa, minha gangue não vai pra cima Minha gangue tá bugada Pera, pera, esconde, 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 esconde Recarrega Mano, o Franklin tá praticamente sozinho aqui Beleza, esconde, esconde Pior que eu não tô conseguindo matar esses caras de primeira Essa arma minha lá, o tiro dela tá saindo com muita visada mano Tá muito vazado o tiro, não vai reto Beleza, consegui matar Nossa filha da mãe velho, ele levanta ali e desce ali do nada Já era, já era, já era, apagou Mano, tá 279 a 125 Pensa num ataque parado A minha gangue que não tá indo pra cima Peraí, peraí, peraí Tem nega aqui, ó Vai, 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 vai Levanta, boa, boa, boa Sai daí, sai daí Nossa senhora, mano Que ataque, esse ataque vai ser demorado Porque parece que a minha gangue bugou, mano Dentro das casas aqui, tá vendo, ó Ela tá toda bugada dentro dessas casas, galera Parece que eu consigo pegar algum carro aqui, mano Gente, vocês tem que ir lá pro ataque, véi Se vocês ficarem aqui em cima, a gente vai pegar esse território ou não, gangue? Parece que a minha gangue tá tentando pegar o território daqui de cima, né Da favela Vai ter que descer, porque se não descer Esses madraços vão vir pra cima, viu Vamos descer mais um pouco aqui, ó Boa Nossa, mano, eu tô com as armas ruins também, viu, galera Já foi, já foi, já foi Passa pra cá, passa pra cá Boa Beleza, consegui matar os caras que estavam aqui, galera Já foi, já foi, já foi Mano, vai ser muito demorado, viu, rapaziada Porque a minha gangue parece que bugou ali mesmo, mano Vou até pegar meu carro aqui, ó Pega aí, pega aí, cadê o carro? Ó o carro aqui, galera Tá complicado, mano, de pegar esse território Minha gangue bugou pro lado de cá, ó Cadê minha gangue, hein? Aí, a minha gangue parece que ela tá nascendo até aqui nesse estacionamento, né, não? Não, é mais em cima ali Meu Deus do céu Mas a gente tá ganhando banho, galera Tá 276 a 109, mano Mas agora, caso o Franklin morre A gente já consegue pegar esse território já, galera Porque esse território já tá sendo dominado aqui por nós Vamos colocar seu headset Nossa, velho, o que que essa mulher tá falando, mano? E lembrando, galera, meu headset tá carregado, velho Meu headset não tá descarregado Ele tá dando essa barulhada aqui Pronto, galera Vambora Claro que eu nem entendo, mano Esse headset meu aqui Ele começa a descarregar do nada Antes era só no modo história, né? Agora já tá no guerra de gangue já Vou pegar um sniper aqui, rapaziada Pra ver se eu consigo eliminar os caras daqui de cima, mano Cadê eles? Ó, um lá em cima aqui, ó Lá em cima Lá embaixo, né? Fica quieta aí, filha da mão Toma Tem que ser na cabeça, né? Pro tiro ser certeiro Outra aqui Beleza Vamos ver se a gente consegue pegar mais um aqui, ó Agora sim Eles vão nascer no ponto bom Bora, vamos fazer um bloqueio aqui Mano, eu vou ter que usar esse carro aqui mesmo Pra gente fazer o bloqueio aqui nessa avenida Que agora eles vão nascer bem ali na frente, ó Faz o bloqueio aqui, ó Boa Ó os caras vindo aí, galera Tamanho das armas deles Nossa, de sniper ainda, filha da mãe Tá malucão, né? Pronto, agora eu tenho que esperar eles ficarem brotando aqui Pra eu ficar matando eles A gente já chegou outro carro aqui já Tá parado esse ataque, ave maria Vamos aguardar, galera Mano, eu odeio esses madrazos Odeio, eu odeio mesmo Deixa eu fechar a rua aqui, mano Vou parar os dois carros aqui, galera Vou parar esse aqui, meu Esse Bentley A gente já coloca, assim, o carro mais virado Chegou esse outro carro aqui A gente já coloca ele também atravessado Eu vou só salvar esse carro aqui Pra ele não sumir, rapaziada Coloca os dois carros atravessados aqui, mano Pronto Aí também serve como escudo pra nós aqui Dos caras, velho Nossa, gente Tá muito ruim essa gangue dos madrazos, velho Cê tá é doido O cara aqui dentro Mata esse cara aí Mata aí, mata aí A minha gangue nem atira, velho Matou, galera 275 a 99 Não, gangue Pelo amor de Deus, gente Vai pra cima deles Trocaram de ponto já, galera Vou ficar aqui em cima de sniper, mano Porque vai ter que ser o jeito hoje Ah, galera Vamos sair daqui, mano Velho, a gangue já trocaram de ponto Eles iam nascer aqui em cima, ó Agora eles partiram pra nascer lá embaixo Ave Maria Peguei esse território aqui Vai ser complicado, viu, rapaziada E vai demorar bastante Porque Dessa vez Não, dessa vez não, né Eu tô achando que a minha gangue aqui tá ruim Mas na verdade os madrazos Eles não tão nascendo, mano Aqui como é que eles nascem? Tá nascendo pingado Toma Regaça esse aqui A um aqui, ó Nossa senhora Regacei o carro todo Já sai do carro E já pega a dúzia E já atira Toma 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 Aí, tá vendo? Não tá brotando Cadê os caras? Que era pra brotar Eu nem sei de onde que eu tô tomando o tiro, mano Nem sei de onde que eu tô tomando o tiro Acho que agora eles estão aqui em cima Deve tá aqui, ó Caceta, velho Onde que... Oxi Nossa, deu ruim Vai ficar dentro da casa então? Toma Mano, os caras tão dentro da casa, galera Manda granada neles e taca fogo neles aí, ó Toma Será que eles não tão querendo, mano? Coloca aqui, ó Bem ali Boa Consegui fazer eles nascerem agora em outro ponto, rapaziada Vambora, gente Duzentos e setenta sessenta e nove A gente já tá acabando com eles aqui Tá sendo demorado Mas a gente tá conseguindo matar, rapaziada Vambora, vambora, vambora Cadê eles aqui, ó Vambora, 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 vambora O que é isso? Boa, 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 tô conseguindo pegar aqui galera Esconde aqui nessa casinha, vai, toma Ai papai Oxe, eu tomei tiro aqui da onde, véi? Não entendi foi nada galera Meu Deus do céu Aí ó, 37, 37, 37 Ó o carro, ó o carro, ó o carro, fuzila Toma a granada Beleza Lá em cima, lá em cima, lá em cima, lá em cima Pô, só mais 21 hein, só mais 21 Ó, recarrega, recarrega, recarrega Boa, só mais 11, só mais 11 Caraca galera Beleza, 9, 9, 9 só, 9 só Boa, agora sim eu consegui uma metralhadora boa Boa, 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 boa Pegamos galera Mano, que demora pra pegar esse território, véi Mas agora a gente sapecou eles aqui no beco, ó, e matamos geral Pega munição, pega arma, pega tudo Mano, a gente tá com muita grana, deixa eu parar esse território aqui galera Agora sim mano, dominamos a favela completamente, tá? A favela praticamente toda nossa já Essa favela do campinho Essa favela do campinho, esses três territórios aqui galera, ó E a gente conseguiu conquistar os três, beleza? Mano, vou ter que pegar um carro, meu carro tá aqui em cima Nossa, foi demorado demais rapaziada Eu acho que esse eu vou fazer alguns cortes mano Porque teve alguns momentos que a gangue dos madrazos Elas pararam de brotar, de nascer A gente foi esperando, esperando, esperando Brotar um inimigo pra gente matar Nossa, foi muito devagar esse ataque E esse ataque era pra ter sido rápido mano Só que esses madrazos tão horrível E tem um cara aqui embaixo, ó Biscoitando aqui mano, na favela Agora pode matar, porque a favela não é essa parte Não é deles mais não Bora fi, posso sair Tá achando o que mano? Cê é louco galera Sofrimos um ataque muito Ó, sofrimos um ataque Atacamos pesado aqui Amave mano, esse carro é bonito hein galera E não esquece gente Deixa aí nos comentários Qual carro que eu coloco exclusivo pro Franklin Eu já testei, já testei Audi R8 Esse aqui foi um Audi RS5 também Eu já testei Agora esse Bentley aqui que eu coloquei galera Não sei mano Eu acho que podia ser uma Lamborghini hein Uma Lamborghini vermelhona Uma Ferrari vermelha né Vai combinar bastante Porque a cor principal da minha gangue É a gangue vermelha galera Olha só, esse aqui é bonito Eu gostei desse carro mano Talvez mais pra frente A gente pode colocar esse carro Tudo aí pra gangue Porque é muito bonito Esse Bentley aqui Tranquilo rapaziada Então é isso gente Conseguimos aí Pegar a terceira parte da favela né Beleza? E o vídeo vai ficando por aqui Deixa o like aí se você gostou Se inscreva no canal Se você não for inscrito Então é isso aí galera Falou E fui